Música Cá está hoje, nesta peça, com minha gente alivada Dia 1 começa a brindar dourada Saudar a que eu quero, onde a alma me seduz A cada ganadeiro da terra de Jesus Seguindo as quadras minhas, senhoras e meus senhores Saúdo os capinhas, também os pastoros Com agrado, ao jeito que me acalpes A família pintado, merece a multa Oh terra, eu me fecho E dizer a que eu quero Vai haver um vaso leixo Para cada ganadeiro Até fico contente E seguindo com conforto A quem vem do continente Bem-vindos à terceira Com rigor e com agrado Agradeço desta maneira Pelo Sérgio Pitágico Brilhoteiro Eu tiro meu chapéu Dorte João Quinteiro Que está no céu Olá, amigo Abel Nas obras vou-te dizer Fazer só o teu papel O Sérgio não vai esquecer As obras e a pregoa Escutai o que eu te digo Dez pessoas da Lisboa Que vieram comigo Foguetos, José Macedo Ondamento, a pregoas Que trouxe sem segredo Vinte e quatro pessoas Vinte e quatro pessoas Com conforto Foge pra minha paira O Lisboa e o Porto Estão na peça Vinte e quatro pessoas Assim tem duas chamaneiras Onde a alma no sedua Onde a alma no sedua E quem vai a desanejar Onde a alma no sedua Minha alma, nos conquistas, escutei o povo inteiro Numa terra de artistas, apareceu um padeiro E a ver como, assim seja, e até fico a pensar Deve ser a cerveja que está a tocar Com o tesouro, que a alma doce hoje Se chama o quinto touro, na terra de Jesus Oh gente, que é que fechou, nesta hora Nesse dia, povo do meu mafeijo Que gosta da folia Pois pregou-lá, de cabeira Oh pessoas animadas Que seria da terceira Sem haver douradas É gente aventura Gente que brilha o real Que honra a cultura do nosso Portugal Com valores Hoje com a minha feira Que seria dos Açores Sem a ida Sem a ida Sem a ida Vejo gente a afirmar Com rigor e emoção De certo vai ficar A recolhação Há sempre os motivos Naquilo que nós pensávamos Hoje estamos vivos Amanhã se calhar nós estamos Por isso enquanto se viver Na nossa forma de estar Alegria ter E a terceira E a terceira E a terceira Agora O povo que me acalma E pra quem vem de fora Uma salva A brincar com o meu tesouro Minha alma Tudo a praxe Vejo que a firma é do duro E a camiseta Tem lá É a cor Da nossa ilha Com o brilho O bairro fundo Que é sempre Maravilha Ter doar No mundo A alma Reconquistas Que é roto Que é azul Pensei como eram Por tristes Que a cor Era azul Que se explica Sem ofender Então Porque o meu Mãe Fica Agora Vou parar Já morri E vou a seguir O tempo está-se a passar Mais dois Estouros Vão sair Quatro Toiros Junteiros E que não é Palavra Pago Quem vai no dia Primeiro Aqui na terra Pensei-se Quanto se for ao soltar Ganaderes Nessa ilha Que eu vou a terminar É sempre Maravilha É um tesouro Para terminar Assim Que eu sei Que no toiro Nada acabou O que? O que? O que?